Não tô pedindo pra você voltar Não sei me dizer ao menos um oi Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha era tão bom Tominha de coxinha dentro do edredom Quando amanheceu Abri meus olhos e só havia eu Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você E pra cantar comigo Quero convidar ela com sua voz marcante Valkyria Santos Oi Fabrício Rodrigues Tamo junto Segura Não tô pedindo pra você voltar Mas na real tô bem melhor sem você É que deu vontade de te perguntar Por que você foi sem me dizer Ao menos um oi Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha era tão bom Dormia de coxinha dentro do edredom Quando amanheceu Abri meus olhos e só havia eu Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você Meu coração vagabundo Fingi que ama Depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Coração vazio dentro de você Coração vazio dentro de você Coração vazio dentro de você Obrigada Fabrício Rodrigues Um beijo Eu que agradeço Valquíria Santos Obrigado pela sua participação De coração Tua malandragem te fez merecer 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 Tua malandragem te fez merecer